Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. E nuvens de chuva atravessam o centro-sul do país nesta sexta-feira. E a semana vai terminando com pancadas irregulares e sem volumes agrícolas, em partes do sudeste e ainda pegando boa parte do centro-oeste. Inclusive, o sol deve aparecer durante boa parte do dia, o que acaba por favorecer as atividades de campo. Por outro lado, esse baixo volume de chuva já começa a preocupar os produtores que estão realizando a semeadura da safra de inverno, pois pode faltar água durante o período de desenvolvimento. Já na metade norte do país, a chuvarada continua. E mesmo que sejam pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria, ainda não se descarta o risco para transtornos. Tudo devido ao solo já bastante encharcado. No nordeste, vale destacar a possibilidade de chuva no centro e também pegando partes do leste da Bahia. E também o sul do Piauí e o oeste de Pernambuco, que são áreas que já enfrentam uma estiagem bem prolongada. E olha só, o frio ainda persiste no sul do país. E ainda não se descarta a ocorrência de geadas logo cedo, com temperaturas mínimas abaixo dos 4 graus. Porém, o risco está concentrado apenas nas áreas mais altas, da Serra Gaúcha e também catarinense, que deve ser mais pontual ainda. Agora, falando ainda sobre a região sulista, o tempo seco e frio chama a atenção. Em Araputino, Paraná, a sexta-feira será de máxima de 20 graus. Em Colombo, também no estado paranaense, o friozinho deve ser ainda mais intensa, com máxima de apenas 16 graus. Caçador, Santa Catarina, deve amanhecer gelada. E a tarde não esquenta muito, com máxima prevista de apenas 17 graus. Já em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, máxima de 21 graus no período da tarde, apesar do predomínio de sol. E o Agroclima fica por aqui. Até a próxima! E o Agroclima! Obrigado.